Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O brasileiro que possui carteira de motorista vai ter acesso também ao documento digital. Goiás é o primeiro estado a adotar o novo sistema, que além de garantir mais segurança ao usuário, vai facilitar a vida de quem esquece o documento em casa e pode ser parado numa blitz de trânsito. A carteira do Paulo está sempre assim, cheia de documentos. Ele conta que se alguns deles fossem digitais ou unificados, facilitaria muito a vida dele. Hoje ninguém fica sem celular, esquece a carteira, mas não esquece o celular em casa. Já a Laura anda com poucas coisas na bolsa, mas conta que esquece muito a carteira. Quando precisa de algum documento que deixou em casa, pede ajuda a amigos para resolver o problema. Até em blitz ela já foi parada e estava sem a carteira de habilitação. Nós mulheres, a gente fica muito nessa de trocar de bolsa, de mochila e carrega um monte de coisa, às vezes acontece. E para facilitar a vida das pessoas, o Ministério das Cidades, o Departamento Nacional de Trânsito e o CERPRO lançaram a CNHI. Ela é uma versão digital da Carteira Nacional de Habilitação, que deve trazer mais comodidade e segurança aos motoristas. O novo sistema já está valendo no estado de Goiás e vai estar disponível para todo o Brasil em fevereiro de 2018. Nós estamos, de fato, permitindo que a identificação do brasileiro possa ser feita por meio digital. Então, a Carteira Nacional de Habilitação tem para o mandamento legal a valia de carteira de identificação em todo o território nacional. Quais as vantagens da nova CNH? Mobilidade. Poder ter acesso ao documento de qualquer lugar pelo celular, evitando multas. Segurança. Os dados são criptografados, o que evita fraudes e falsificações. Preciso ter uma CNH de papel com QR Code, aquele código de barras que pode ser escaneado para baixar a digital? Sim, é preciso que o seu documento atual já possua o QR Code. E como eu faço para obter a nova CNH? Se você tiver um certificado digital, basta acessar o site do Denatran e fazer o cadastro. Se não tiver, é preciso ir ao Denatran para se cadastrar. Aí é só baixar o aplicativo. O ministro ressaltou que a CNH de papel continua valendo. E mais do que digitalizar as informações da carteira, a novidade garante que o brasileiro possa ter o seu documento oficial de identificação na tela do celular. O que nós estamos fazendo é facilitar, dar uma outra alternativa aos brasileiros que se sentem mais confortáveis com o meio digital. Novo recorde na Bolsa de Valores. O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações, bateu hoje os 76 mil pontos, chegando a 76.897, com alta de 1,55% em relação ao pregão de ontem. No ano, o Ibovespa acumula a valorização de 27,68%. O nosso repórter José Luiz Filho explica como funciona a Bolsa de Valores de São Paulo, que é a maior da América Latina. Dividir uma empresa em pequenas partes, as ações, e vender cada uma delas. Esta é uma das formas mais usadas por grandes companhias para atrair investimentos, se capitalizar. No Brasil, o ponto de venda desse mercado é este aí, a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Muita gente até sabe para que serve a Bolsa, mas não tem ideia de como funciona esse mercado. No que se investe na Bolsa? Rapaz, não sei não. Acho que é em ações. Não sei, não sei explicar. E o que é feito com as ações? Também não sei. Ah, não sei. Trabalho aqui 20 anos, nunca eu nem entrei dentro. Nem imagino como funciona. Não, não imagino como que funciona. A Bolsa de São Paulo é a maior da América Latina e negocia ações de mais de 500 empresas de capital aberto. Negócios medidos em pontos pelo Ibovespa, um indicador criado há 49 anos, que serve como termômetro para a variação de preços e o perfil das negociações. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo é formado por uma carteira de investimentos com 66 ações que representam 80% dos papéis negociados aqui. Nas últimas semanas, o Ibovespa tem registrado sucessivos recordes, como no dia 5 de outubro, quando ultrapassou 78 mil pontos, o maior desde a criação do índice, o que, na opinião de especialistas do mercado financeiro, sinaliza aumento da confiança dos investidores e fortalecimento das atividades econômicas. Para este economista, as medidas adotadas pelo governo, como controle de gastos públicos, reforma trabalhista, desburocratização, mudanças na gestão e governança de empresas e a agenda de concessões e privatizações, fazem o mercado de ações ficar mais interessante, o que atrai mais investidores. O Brasil veio por muitos anos com uma piora de fundamentos econômicos, principalmente do ponto de vista fiscal, com excesso de uso de recursos públicos na tentativa de empurrar o crescimento, mas que, na verdade, geraram desequilíbrios, problemas, aumento de dívida, aumento do déficit e agora uma tendência de recuperação. As medidas começam agora a indicar uma melhora futura, mas já é o suficiente para mudar o sentimento dos agentes, a percepção também de outras medidas, da gestão das estatais, das reformas que já foram implementadas. Os analistas de investimentos também são unânimes em dizer que a queda da taxa Selic, aliada à inflação baixa, facilita o acesso ao crédito e os investimentos por parte das empresas, o que contribui com a retomada das atividades produtivas. E com a economia aquecida e juros baixos, o mercado de ações fica mais atrativo. A gente está vendo taxas de juros mais baixas, o varejo voltando a crescer, a indústria começando gradualmente a se recuperar e isso tem um impacto positivo nas empresas, consequentemente nas ações. E a aposta é que esse movimento esteja só no início. Os investidores já vendo esse ambiente de taxas de juros mais baixa, nesse ritmo decrescente da taxa Selic, já começam a investir em Bolsa justamente porque a rentabilidade na renda fixa começa a se tornar pouco atrativa. E aí você busca ativos mais arriscados, mas com a possibilidade de um maior retorno. Dar orientação para expandir negócios no exterior, buscar parcerias, investidores e novos mercados são os objetivos da Semana de Internacionalização de Startups, que acontece em Buenos Aires, na Argentina. Um dos fundadores de uma plataforma que conecta psicólogos e pacientes, participa do evento e fala sobre os principais desafios para que essas empresas de tecnologia consigam exportar seus produtos. Eu vejo como a principal e maior dificuldade para empresas de tecnologia, startups em geral, realizar um processo de internacionalização é o processo de capital, seja capital financeiro ou capital humano. Por isso também a missão vai ter um Demo Day nos auxiliando na conexão com potenciais investidores para a operação local. O evento que acontece durante toda a semana em Buenos Aires é promovido pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Apex Brasil e Sebrae, com apoio de instituições argentinas. No fim do mês, o governo federal vai lançar um programa para internacionalizar startups. O objetivo dessa missão é, nesses cinco dias que a gente está na Argentina, possibilitar que os empresários brasileiros tenham o máximo de informação de como fazer negócio aqui na Argentina e também quando operar aqui na Argentina, abrir sua empresa, desenvolver contatos comerciais. E Apex tem toda uma estruturação desde a formulação da estratégia, da análise de mercado e como abrir a operação. E é nesse intuito aí de, na parceria com o Ministério da Indústria e Comércio, preparar mais empresários para que possam estar voando localmente. Nós ficamos por aqui. Você pode revir as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal.